Olá pessoal, voltando aqui para darmos continuidade a aula sobre a Revolução Francesa, capítulo 6, para as turmas do 9º ano. Na semana passada nós iniciamos o assunto destacando a Rússia quezarista, no final do século XIX, onde na época era o maior país em área territorial, ocupando cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de mais de 160 milhões de habitantes. Nessa região habitavam dezenas de povos com línguas e costumes próprios. Porém, como vimos, era uma região massacrada. O regime político era o absolutismo monárquico e todos os poderes se concentravam nas mãos do Kizar. Kizar era o nome que se dava aos imperadores russos. Ele tinha o poder de nomear, ministro, demitir, tudo conforme a sua vontade, e ainda censurava jornais, revistas e outros meios de comunicação. O governante que estava no poder no início do século XX era pertencente à dinastia Romanov. Era o Nicolau II. Essa família, essa dinastia, governava a Rússia desde 1613. E só deixaram o poder com a Revolução Bolchevique em 1917. Naquela época, a sociedade era dividida por grupos. Os grupos privilegiados eram o Kizar, sua família, a nobreza, conhecida como os boiardos, e o clero ortodoxo. Enquanto a maior parte da população era pobre, era camponesa e morava no campo em propriedades que pertenciam à igreja ortodoxa, ao clero, à igreja ortodoxa, ou à nobreza, ou a membros da família do imperador. A população camponesa era de aproximadamente 80% e 90% dessa população era analfabeta. A fome, a falta de emprego, a falta de perspectiva, ocasionou diversas rebeliões em todo o território da Rússia. Sendo que a mais importante, a mais famosa de todas, foi a rebelião Pugachevique, ocorrida no século XVIII, entre 1773 a 1775, mas que foi derrotada pelo exército quesarista, pelo exército do governador, do imperador. O quesar era um soberano, se dizia eleito por Deus e tinha o título de autocrator, ou seja, chefe do exército. E a palavra quesar é uma palavra que vem do latim, que significa kaiser.